Bom dia pra geral, cheguei em casa agora dos shows, quero agradecer de um dia aí, Campinas aí, que hoje o shows foi por lá, então sem palavras mano, que Deus abençoe a todos, bom domingão pra geral, vou descansar agora, e é isso famíliazinha, Campinas, de um dia aí, gratidão, energia foda, desculpa qualquer coisa, uma correria louca, mas cheguei em casa agora, bom dia pra geral, bom domingão e é nóis, só luz na vida de todos. Música Falei que eu fui, mas fui treinar, tá ligado? Música Os pezinhos de quebrada, que hoje o pai, tô indo treinar a tarde hoje, mas fazer um ombrinho, ó, já era o abdômen, esqueça, e é isso famíliazinha, tamo junto, vou treinar agora aqui, vou dar uma jantada, vou deitar que amanhã é segunda, boa semana pra geral, tamo junto famíliazinha. Música Antes de eu ir dormir, eu vou postar os vídeos que eu acabei de gravar, brisando aqui, ó, porque o treino é da hora, você treina e vai, enfim, é, porque eu não tô treinando, né, o bagulho tá me churuquinha com esses pezinhos aqui, mas tô, enfim, aí eu fiz os vídeos brisando aqui na hora do treino, vou postar antes de eu ir, é nóis. Música 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 Música